Oi mamãe, isso não vai chegar, mas a gente tem que ir num lugar alto, vem, rápido, vem! Ó, sobe, sobe! Vai subindo até lá no topo. Não, já joguei já. Só que não é esse aqui, é outro que eu joguei. Tem que subir mamãe, que você vai morrer na água. Calma aí, não tô conseguindo subir. Você tá subindo as escadas? Hã? Tô. Não tem fim? Se a gente chegar no topo, a gente vai tá morta. Se eu cheguei no fim. Vai, me deu um passe, porra. Vai, rápido, mamãe. Calma aí. O menino vai acabar me empurrando, né? Tô até vendo. Eu tô na pontinha, o menino tá me escalando. Olha, mamãe! Eu acho que eu vou sobreviver se ninguém me empurrar, né? Tô me empurrando aqui. Ai, meu Deus! Sobrevivi! Mamãe, só eu e o menino sobrevivemos. Olha o balãozinho que eu tenho, você também tem. Outro tsunami, hein? Agora são casinhas. Mamãe, esse balão é muito bom quando você pula. Ele te deixa mais alta. Quer dizer, ele te faz pular mais alto. Quer dizer, isso. Mamãe, cuidado que toma dano na água. Mamãe, mamãe! Olha como é que eu tô, eu tô igual você. Água, água. Isso aqui é água normal, água ácida. Eu tô sem mão e sem a minha perna. A casa tá tremendo. Eu perdi meu balão, eu perdi tudo. Mamãe, olha só como é que eu tô. Você tá do outro lado. Cai dentro do buraco, mulher? Não cai no buraco, senão não dá pra sair mais. Não cai lá, eu salvei. Cadê você? Estou aqui, estou dando as minhas talhas aqui. Ai, mamãe, a casa tá tremendo muito. Não, você moria, Gabriela? Foi um bobo. Não, não tem hacker no CV, não. Mamãe, minha perna, tá sem perna. A menina tá sem... A menina tá só a metade. Eu não sei, você não sobrevivendo. Ah, você morreu, você tá com uma proteção. Olha como é que eu tô. Mamãe, você morreu sim, porque... Você não tava na metade, lembra? Quando a gente morre, o nosso corpo volta. Vai, sobe aí até o fim. Não deixa ninguém te empurrar, mamãe. O menino me empurrou. Vai, mamãe, rápido, rápido, rápido. Como é que você tá... Você morreu. Que perda travescada. Mamãe, eu perdi meu balão. Eu não consigo subir. Mamãe, todo mundo morreu. O negócio simplesmente tremeu e todo mundo morreu. Olha, a gente consegue ver. Nem sabia. Agora meu balãozinho voltou. A gente tem que esperar o tsunami acabar. Porque todo mundo morreu. Ninguém sobreviveu. Não, isso aí não tem nada demais. O tsunami já vai começar. Ó, começou. Sai daí, sai daí. Vem aqui nas escadas. Vem. Vem. Vai até o final, hein. Deixa ninguém te empurrar, hein. Se tiver muita gente numa escada só, aí você procura outra escada. Porque aqui tem várias escadas. Ai. Você tá conseguindo? Porra, eu tô tentando tá fora. Por quê? O que tá acontecendo? Caralho, eu caí, mano. Caí da água. Meu Deus, mamãe. Agora eu me empurrou. Eu não sei o que aconteceu. Eu só vou cair. Subi. Tô aqui que o menininho roubou. Esse menino vai acabar me empurrando. Todo mundo caiu. Meu Deus. Eu quase caí. Não, eu caí de novo. Eu subi do meu menininho. Eu vou esperar o tsunami subir aqui. Ó, ó. Ai, meu Deus. Se eu cair, ele já era. Não tem mais jeito. Ai, meu Deus. Mamãe, eu sobrevivi. Ó. Sobrevivi, mamãe. Vai começar a andar. Mãe. Eu acho que é porque você tá na primeira pessoa. Aí fica mais difícil ainda subir. A escada tá se desfazendo. Mamãe, eu vou aqui. Aí, quando eu subir lá em cima, eu vou te ajudar a subir. O tsunami vindo. Como é que é o suave? Como é que é o suave? Ah, eu caí. Calma aí, mamãe. Vou te ajudar. Espera aí. Não, vai. Não, vai. Não, 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 não. Eu não ganhei o risco. Vai. Não, tá ok, cabelo. Demorou muito. Deu na minha mão. Pô, deixa eu fazer. Não sei que você saiu na direita até o final. Não, porque eu não tinha subido lá ainda. Aí, o tsunami veio com tudo e matou todo mundo. Só todo mundo morreu. Nossa, eu não acho que ficou. Ah, não. Todo mundo morreu, não. Você acabou de ver mais pessoas. Tira da primeira pessoa, que é mais fácil subir. Agora é na neve. Vem. Olha que legal, mamãe. Olha na neve. Vem, 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 vem. Sobe nas casinhas. Sobe nas casinhas. Ou sobe na montanha mais alta, ou é no coisa. Eu não consigo. E agora? Entrei na casa. Está bugada a casa? Mamãe, eu não consigo pular aqui. Acho que eu vou ter que pular em alguém para eu poder subir. Você está subindo na casa, não dá para pular na casa. A casa está bugada. Dá para atravessar ela? Mamãe, eu já sei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha eu aqui atrás da casa. Aqui, eu aqui. Vem, vem, vem. Olha só. Pula em mim, mamãe. Aí, vamos tentar fazer assim, ó. Acho que ninguém sobreviveu, porque não dá para subir em nada. Não era tsunami, era alavanche.